Toda história de amor é um ascendente. Lindo, terrível, às vezes feliz. Alice! Você é a mulher da minha vida. Não vai terminar comigo assim. Sua vida é definida por mim? Júlio Tavares. Quem é você? Meu nome é Felipe e eu sou seu irmão. Você, assim como eu, é filho do Odilon Ricardo. Você não faz a menor ideia de quem é o Odilon Ricardo, né? Um dos maiores cantores populares do Brasil. Ele deixou um testamento com o nosso nome. Tem uma casa. Meu pai. O que que tem o seu pai? Mas a única coisa assim que eu faço questão realmente é que as minhas cinzas fiquem com o amor da minha vida. Essa demorou, irmão. Odilon. A gente vai ter que achar o amor da vida dele. Talvez ele tenha sido o grande amor da minha vida. Você era o amor da vida dele? Antes fosse. Muito louco como gostar da mesma música aproxima duas pessoas muito rápido assim. Como se fosse tipo um apanho pro coração. Bonito isso do amor da nossa vida poder durar 100 minutos. Toda história de amor é um acidente. Que sorte que umas coisas que a gente não quer... Simplesmente acontecem, né? É o amor da minha vida que chegou no pedaço. Meu Deus da sua Suz. Amor da sua Suz. Legenda Adriana Zanotto